Se você gosta de combinar arte, história e paisagens deslumbrantes, Nisse é uma cidade que definitivamente vale a pena explorar. Nisse é um destino popular para turistas de todo o mundo, especialmente durante os meses de verão, quando muitos visitantes vêm desfrutar de suas praias, cultura e história. Cidade litorânea, localizada ao sul da França, é um dos destinos mais procurados do país. Ensolarada praticamente o ano inteiro, recebe em média 4 milhões de turistas ao longo do ano, que vão atrás de suas belíssimas praias e paisagens. Situada perto de cidades importantes como Marseille e Cannes, está também próxima de Mônaco e da fronteira com a Itália, permitindo vários passeios interessantes aos finais de semana. A gastronomia é outro ponto alto de Nisse. Os pratos tradicionais como a soca, uma espécie de panqueca de grão de bico e o ratatouille, guisado de legumes, conquistam o paladar dos visitantes. Os cartões postais de Nisse é a famosa Promenade des Anglais, uma esplêndida avenida Beira Mar, onde moradores e visitantes desfrutam de caminhada, ciclismo e contemplam o pôr do sol. A vida noturna em Nisse também é animada, com bares, restaurantes e casas de shows espalhados pela cidade, proporcionando entretenimento para todos os gostos. A moeda do país é o euro e brasileiros não precisam de visto para um período inferior a 90 dias. O idioma oficial é o francês. E aí, você está preparado para essa aventura? E aí, você está preparado para essa aventura?